Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje tem unhas decoradas de sereia. Gente, foi uma das unhas mais lindas que eu já fiz aqui no canal, eu amei, deu até dó de tirar depois. E eu espero muito que vocês gostem desse tutorial, até bem simples de fazer, tá? Não tem muito segredo pra esse. Então, vamos lá começar o vídeo. Bom, comecei passando uma camada de base em todas as unhas, eu sempre utilizo base pra fazer as unhas decoradas, tá? E pra passar esmalte também, sempre utilizo. Depois, estou utilizando um esmalte azul da marca Ludurano, eu vou deixar a referência dos esmaltes todos aqui embaixo, tá? Eu passo ele em todas as unhas porque eu vou fazer a decoração em todas elas. Se você vai fazer só em algumas, passa esmalte azul somente nas que você vai fazer, tá bom? Em seguida, eu vou utilizar esse esmalte com glitter da Hitz Especialitar. É um esmalte com glitter na cor azul, gente, que esmalte é esse? Ele intensifica muito, a cor é muito, muito bonito. E eu resolvi passar esse azul embaixo justamente pra intensificar um pouco mais, mais do que ele já intensifica, né? E aí, eu passei duas camadas pra deixar ele, assim, bem, bem brilhoso. É aquele tipo de esmalte que você olha o vidrinho dele e ele fica exatamente a cor que mostra pra você no vidrinho, tá? Aí eu passo e espero secar um pouquinho pra depois começar a decoração, tá bom? Ó, e elas ficaram assim. Em seguida, começa a fazer a decoração. Vou utilizar um pincel 000 e tinta de tecido na cor preta. Se você quiser, pode utilizar esmalte preto também, tá? E vou fazendo aquelas ondinhas que são a parte de escama aí da cauda da sereia. Bem simples, só fazendo as ondinhas mesmo, ligando uma na outra, tá? Nesse formado aí que eu tô mostrando pra vocês. Só dá um pouquinho de trabalho que demora um pouquinho, né? Mas quanto a isso, não tem problema porque o resultado é incrível. Se você quiser, também pode fazer com a tinta na cor branca. Fica muito bonito também. Gente, olha que linda! Ai, eu amei, eu amei, eu amei! E aí é só fazer em todas as unhas. E aí finalizando, é só passar uma camada de base ou de extra brilho pra deixar ainda mais brilhante as suas unhas. E tá pronto, gente! Olha que linda! Ai, eu amei! Eu amei, amei, amei! Foi uma das mais bonitas que eu já fiz aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no like. Se inscreva no canal, ativa nas notificações. Também não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Eu sempre tô postando coisa bem bacana lá, tá bom? Então é isso, gente! Um beijo enorme e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!